Fui até o Posto Ipiranga da Avenida Castelo Branco, mais conhecida como Leste-Oeste, conhecer e mostrar pra vocês a Aqui, Açaí e Massas. Hoje você vai encontrar os melhores preços, além de diversas promoções em açaí e massas. Nós começamos pelas massas. Nossas escolhas foram o camarão internacional, um prato muito bem servido por apenas R$ 25,99 e o penne com carne de sal a molho branco, por apenas R$ 22,99. Tudo absurdamente bem servido e ainda vem com um chocolatinho de brinde. Eu sou a Joana, do Morar em Fortaleza, e quem me acompanhou dessa vez foi a Gabi, que vira e mexe e aparece por aqui. Nós aprovamos os pratos e o local, mas se você não quiser sair de casa, pode pedir por delivery. Pra finalizar, fomos de açaí e de sobremesa no estilo que você mesmo se serve. Tem que ser controlável, porque aqui tem cada tipo de creme. É óleo, cupuaçu, morango, nutella, paçoquita. Sem falar no stop, gente, falta não acabar mais. Dicas de ouro pra quem não mora na região. Quando você vai ali pras praias da Calcaia, Icaraí, Cumbuco, provavelmente você passa por aqui. Então já faz aquele pit stop, hein? Repararam na quantidade de coisas que eu coloquei nesse açaí? Pois olha o preço, o da Gabi também, viu? Foi do mesmo jeito, ainda mais barato. Curtiu? Já salva o post e me siga para mais aqui na rede vizinha. Ah, marca quem vai contigo.